O que é essa carteira aí? O cara da mão deixou cair. Deixe essa carteira aí. Não, o cara da mão deixou cair. Deixe a carteira aí pela paz. Vai se fuder! Não, o cara da mão deixou cair. 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 Ei, o cara da mão. Não, o cara da mão. Não, não, não! Tudo bem? Você, deixa eu cair. Obrigado. Bora jogar bola? Bater o tiro de meta, o time parte pro ataque A bola fica à vontade quando tá no pé do caque Seguindo com atenção, a cada face jogada Brinca palhada, sem linda com gol de classe Com os guerreiros em campo Batalhando, trabalhando, indo só com gol Joga com garra na raça, taça, é